Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês galera? O mix tá ótimo. Pessoal, essa plantinha aqui ó, deve ter mais ou menos uns 8 a 9 meses que eu plantei ela aqui. No máximo, ela tá mais ou menos com 1 metro e 20. Muito bonita ó. É uma planta com propriedades medicinais. Tá florindo aqui agora, olha que florzinha mais bonita gente. E aí galera, vocês animam a chutar o nome dela aí? Alguém aí já sabe o nome? Então galera, essa aqui é conhecida como metiolate ou mercúrio. Por que isso gente? Porque ela possui propriedades medicinais curativas né? Cicatrizantes e antissépicas. Olha que maravilha gente ó, de plantinha. As folhas dela lembra bem a flor da macaxeira né, da mandioca. Olha pra vocês verem. Até mesmo a planta me lembra um pouquinho ó. Olha que maravilha gente. Então gente, como que funciona a planta pra você passar em algum ferimento pra tá cicatrizando? É o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui ó. Aqui tá um machucadinho que eu cortei aqui hoje ó. Roçando meu dedo aqui pra vocês verem. Eu tava capinando aqui agora e acabei cortando ó. Esse dedão aqui. Como não tem ninguém pra ajudar eu a filmar aqui, eu vou mostrar pra vocês como funciona. O certo é arrancar uma folhinha dela. Cortar, vai sair um líquido. Esse líquido vocês vão utilizar pra tá passando o ferimento. Mas como eu tô sozinho aqui, eu vou cortar um pedacinho aqui ó. Pra vocês verem. Aqui ó gente. Olha a aguinha saindo do ferimento aqui ó. Tá vendo? Pingando aí gente. Aqui ó. Essa aguinha aí que é o cicatrizante. Vocês vão pegar gente ó. No local aqui ó. Pra vocês verem ó. Aí ó. E passar aqui gente ó. Isso aí vai rapidinho cicatrizar gente. Olha no local ó. Que maravilha. Se tivesse outro machucado aqui eu ia passar também gente. É uma planta muito incrível mesmo. Eu vou arrancar essa folhinha aqui agora pra não deixar ir pingando né. Vai que é a baga da planta. Brincadeira gente. Mas planta excelente viu. Recomendo ter também no pomar né. Porque planta medicinal é uma coisa hoje que praticamente quase que obrigatório né. Você tá ali com uma gripe. Vai lá e toma seu chazinho de hortelã. De erva cidreira né. De capim santo. Se você tá com uma dor de barriga ali. Toma um boldo. Toma um chá de folha de pitanga. E assim vai gente. É bom. A gente sempre tem essas plantas medicinais aí. Nosso quintal né. Então esse é o metiolate e o mercúrio que eu queria mostrar pra vocês. Grande abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.